O canal Mix, olha o nosso sistema aí, o nosso lago, como é que tá? As alfaces d'água aí, tá bonita, né? Essa alface d'água, pessoal, se você ficar tirando ela da água assim e ficar movimentando demais as raízes dela, ela sente muito e começa a ficar feia, viu? Fica com uma cor estranha, ela não é muito favorável aí você ficar tirando ela de uma água e jogando. Eu não sei se é por causa de mudança de pH, que você muda de uma água pra outra, mas aí eu tive que colocar aquela contenção, tá vendo? Uma madeira ali, pra evitar que aquela tipo de planta é aquática, que eu não sei se é lâmina d'água, lentilha, aí você deixa seu comentário. Ela tá invadindo o lago todo e tampando. A água aqui, ultra, mega, super cristalina, você consegue enxergar ali o fundo, tá vendo? Ali já é o fundo lá, ó, tá vendo? Ali já é o fundo do lago, ó. Aqui essa parte, como eu disse, é mais rasa, tá vendo? Essa parte esbranquiçada ali, a areia, né, que tá no fundo. E água muito limpa mesmo. Nosso sistema de filtragem aqui, ó. Ali tem uma zona de raízes, olha lá pra você ver, ó. Que é a raízes aqui, eu vou te mostrar aqui de que planta que é essas raízes, olha aí, ó. Água ultra, mega, super cristalina, como eu disse pra vocês. Ali as raízes que caem em cima. E é dessas plantas aqui, ó, que solta essas flores. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vou tentar pegar um pouco ali de alívio, para vocês verem ali. Isso é tudo levinho de tilata, quem conhece pode falar aí. Joguei um pouco de ração, eles vieram aí. Galera, ligada no nosso canal Mix, olha aí, uma passada de rede, olha o que a gente deparou, com camarões aí. Esse aqui, pessoal, já está do tamanho daquele que a gente compra em bandejinha no supermercado, aqueles pequenininhos. Aquele ali está menor, mas tem camarões maiores. Nós passamos a rede aqui em casa, aqui no laguinho, que vocês conhecem. Aí eu coloquei umas mangas aí, para as patingas. Patinga adora manga. Coloquei tambacu também, gosta de manga. E nós passamos uma redada ali e pegamos alguns camarões, os famosos pula-pula. Esses bichos pulam igual um barato. Mas vamos soltar eles dentro da água aí de novo, para eles crescerem. Se você não é inscrito no canal, se inscreva desde já. Já acione o sininho aí, do lado direito do seu vídeo aí, sei o nome. Vocês deixem um comentário aí. Nosso sistema lá no fundo tem um decantador, que é um contentor grande. E tem toda essa área de raiz, esse lago que é feito de lona. É uma lona de 500 micras, né? E nós temos vários peixes aí. Pirarara, patinga, pacu, tambaqui, tambacu. Eles escondem tudo naquela parte de lá, quando vem alguém. Mas quando a gente joga ração aqui, vai aparecendo. Os nossos amigos aí da GM Alevinos me deu aí alguns peixes, né? E eu vou filmar e vou trazer aqui para soltar essa região para nós aí. Aí ó, como é que está os inhames aqui ó. Olha o tamanho das folhas desses inhames. Isso aqui é uma área de filtragem também, pessoal. Tá vendo? Aqui a água cai aqui ó. Aqui é tudo impermeabilizado com lona. Tem essa parte de agrião aqui ó. Que ajuda muito. De agrião não. De água pé, né? Essa é uma outra espécie de água pé. Ela ajuda muito também no sistema de filtragem aí. E as outras etapas ali ó. Que você pode ver ali ó. Que é tudo sistema de filtragem. Ali onde que tá ali ó. Todo esse mato aí ó. Tá tudo impermeabilizado para a água não sair para o solo né. E a água faz a filtragem por aqui ó. Vai lá para você ver ó. Você enxerga até a areia ali no fundo ali ó. E a água passando ó. É um sistema muito eficiente. Para filtrar a água né. Aqui também é um sistema de filtragem. Vocês viram ali a água bem clara. Se você chegar aqui ó. Vai enxergando. Então como é água corrente. Não tem mosquito da dengue. E toda larva que tenta se desenvolver. Esse sistema é cheio de gupes. Que é uns peixes pequenos. Que consegue consumir. E aqui também ó. É um sistema também de filtragem. Vocês viram ali a água bem clara. Mas se você abrir aqui ó. Vou abrir aqui para vocês verem aqui ó. A água vai sair bem suja aqui ó. Bem essa grossa ó. Olha lá. Tá vendo? Então é a prova aí que o sistema funciona. E funciona muito bem. Esse aqui é citronela viu. A gente usa aí como repelente de mosquito. De rato. Acho que até acabou com os ratos que tinha aqui. Na região viu. Porque não sei se faz diferença ou não. Mas sumiu os ratos tudo. Aí aqui ó. Aqui tem muito hortelã também. Aqui é mais um outro tipo de vegetação. Tem gente que chama de caninha aí. Caninha do brejo. Eu chamo isso aqui de cebola d'água né. Chama de cebola d'água. Aqui é onde que saiu aquela planta. Que parece um buquê de noivo. Com uma flor vermelhada aí. Não sei o nome também. E aí é o nosso lago. Muita tá boa. Eu plantei viu gente. Isso aí tá tudo com lona ó. A lona tá tampando. Pra criar esse aspecto mais natural do lago. Que é o possível. Aqui ó. Como é que tá daquela. Aquela planta. Tá parecendo um. Um campo de futebol. Aí você deixa um comentário. Como é que você chama essa planta. Depois que eu coloquei isso aqui. A água tem ficado muito. Mas muito clara mesmo. Você vê que a água tá ultra cristalina. Por que que tá ultra cristalina? Tem alguns fatores científicos que explica isso né. Tem diminuído a incidência de luz solar. Sobre a superfície. Que evita a propagação de algas. Que seriam as algas verdes. Mas essas algas também podem ser usadas como alimento pelos alevines. Então tem uma parte negativa que seria isso. A quantidade de nutriente pra alevines diminuiu né. Essas próprias plantas se alimentam desse nutriente. Aqui é uma zona de raiz. Com bastante areia tá vendo. Areia grossa. Que é reutilização de material de construção. Como eu disse pra vocês. É um lago feito de lona. Que é a lona aqui ó. 500 micro tá vendo. Aqui tá encharcado de água. Só que aqui ó. Tá cico. Igual um deserto. Porque a lona não deixa a água passar de uma parte pra outra. Tem uma partezinha aqui ó. Que a gente usa. Vou mostrar pra vocês. Essa é a bombinha nossa aqui ó. Beleza? E esse é o decantador. Onde que fica as partículas sólidas mais pesadas. Eu coloquei uma tela pra evitar de sujeira. E de mosquito pernilongo. Ficar aí. Querendo desenvolver aí dentro do decantador né. E quando a gente dá descarga. A gente tanto fecha por aqui. Ali tem uma válvula. E a gente dá abertura. Por essa outra válvula aqui. Saindo a água. Suja com os nutrientes pra ali. E aí depois eu vou jogar pra um. Formar ali um. Um brejo. Com bastante taioba. Que é uma planta comestível né. Muito gostosa a taioba. E depois o de filtragem. Sistema de filtragem lenta. É. Vai sair. Num lago que eu quero fazer. Com umas carpinhas. Alguma coisa assim. Tchau. Tchau.